É com o Camilo que eu vou na palhoça decolar Boa tarde pessoal, eu sou o Nilson Espíndola, que é da vice-prefeito do Camilo Martins. Queremos aqui, nesse momento, agradecer a todos os nossos pessoal que estão aí colaborando, os vereadores da coligação, os carros de naturais e principalmente a população que está acreditando na proposta do Camilo Martins, o sangue novo na palhoça. Vamos acreditar, ainda não ganhamos nada, apenas pesquisa. Vamos trabalhar até o dia 7 de outubro, até 5 horas da tarde, para que possamos, de fato, vencer a eleição e trazer novas mudanças, melhorias e trabalho para a Museu Palhoça.